Para aumentar ainda mais a sua atenção e melhorar a sua aprendizagem e potencializar a sua emoção, o que é bom que você faça? É bom que você ouça música barroca. Música barroca. Ah, professor, mas eu não gosto de música barroca. Eu gosto mesmo de rock pesado. Eu gosto mesmo de música clássica, mas eu gosto de música romântica. Bom, então vamos explicar aqui a questão da música. A música, a música, ela consegue interferir na frequência do seu cérebro. E isso aqui não é nada de muito complicado para provar, porque eu vou provar isso para você agora. Se você está ouvindo uma música muito agitada, muito agitada, muito agitada, o que acontece? A frequência do seu cérebro se altera e se altera de uma forma tão poderosa e tão forte que você começa a dançar, você começa a balançar o esqueleto. Não é? Não é assim que acontece? Tô certo ou errado? A música é tão ritmada, tão forte, que ela consegue trazer o seu cérebro para a própria frequência da música. E o seu cérebro nessa frequência coloca o seu corpo na mesma frequência e você começa a dançar, começa a pular. Não é assim que ocorre? Pois bem, vamos para o outro extremo agora. Você coloca uma música muito parada, muito quietinha, o que acontece? Sua frequência cai e você começa a sentir sono. Você começa a sentir sono. Então, alguém fala assim para mim, professor, mas essa música me dá sono, essa música é muito calma, muito tranquila. É isso mesmo. A música, da mesma forma como ela consegue elevar a sua frequência cerebral, ela também consegue abaixar a sua frequência cerebral. Pois bem, a música barroca, Vivaldi, Pacoel, Bach, Mozart, esse tipo de música está exatamente na frequência das ondas alfa. Então, o que todos dizem é que, ao ouvir música barroca, você consegue puxar a frequência do seu cérebro exatamente para a frequência ideal para o seu estudo. E além disso, além de colocar você nesse estado de vigília, relaxada, que é a condição ideal para você estudar, além disso, a música pode trazer emoções boas e funciona também como aquele isolante da conexão sináptica que faz com que aquilo que você aprendeu seja aprendido com mais rigidez, com mais fixação e com mais profundidade. Uma coisa muito útil que eu também tenho no meu celular são alguns aplicativos com músicas do tipo Brainwaves, que são ondas cerebrais. São músicas que você ouve muito baixinhas e que colocam você na frequência que você quiser. Então, há músicas que servem para colocar você para estudar, há músicas que servem para colocar você para meditar. Então, você pode comprar isso como se fossem músicas mesmo, músicas normais que você coloca no seu celular e começa a ouvir na hora de estudar. Também ajuda, isso também ajuda. Mas, de qualquer forma, o que é consenso no âmbito dos estudos é que a música barroca pode te ajudar a estudar melhor. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube e aperte o sininho para receber as notificações de todos os novos vídeos publicados no YouTube. Compartilhe no Facebook. Curta a nossa fanpage do Facebook e clique em Seguir e Ver Primeiro. Assim você receberá em primeira mão todas as nossas publicações. E além disso, se você quiser receber o meu conteúdo gratuito pelo WhatsApp, envie a mensagem Eu Quero Receber para o número 12-98305-5500. E se você ainda não tem o meu e-book Como Estudar, entre no site comoestudar.com.br, coloque o seu e-mail e baixe o e-book Como Estudar gratuitamente. A partir daí, você passará a receber semanalmente os meus conteúdos sobre o método Como Estudar. E se você quiser ir atrás de Dio. Se você quiser ver se a DJ desci entrada o seu e-mail ou para as notificações. E aí, você vai de novo. Que você tenha sido você e você queira E aí, você quiser ver se você quiser.